Música Fala, amores, mais ou menos para vocês Esse vídeo é muito diferente porque eu fiz resenha No qual produtos que eu comprei durante a semana E eu acho legal compartilhar com vocês Que não foram produtos caros E produtos assim que eu gosto Produtos novos também Que eu dei opinião pra vocês E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado A gente tá chegando a 300 inscritos no canal Então se você ainda não é inscrito no canal Mas frequenta aqui, já deixa a sua inscrição aqui embaixo Tá bom? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado Um beijo a vocês Então vamos lá O primeiro é o lenço umedecido na maquilã Tá? Ele vem com 25 lencinhos Tá? E eu comprei ele essa semana Ele custa aqui 10 reais, bem baratinho E vem 25 Ele tira, ele controla o pH Ele tira toda a maquiagem Assim, gente, eu não tava confiando muito nele Mas até que ele tirou a minha maquiagem Sério, que eu tirei a minha lisidade também na pele O único problema dele foi que Ah, deixar a minha pele ardendo Mas depois passou Então Eu continuei usando ele E ele é bom pra caramba E misturei muito gostoso Outra coisa também É esse apontadorzinho aqui da Maquilã Tá? Ele vem com dois apontadores Os meus juntos O menor e o maior Foi acho que 8 reais Agora, não menos importante Esse aqui Higienizador de mãos Apoio de gel Tá? Eu comprei ele numa farmácia E é gel antisséptico Da Aceptgel Tá? Então, gente Se vocês querem se maquiar Ou maquiar uma pessoa Ou um cliente Você tem que primeiro higienizar as mãos E eu adorei esse aqui Seca rapidinho Não tem problema nenhum com ele Outra coisa também Que eu apaixonei Foi essa aqui Cola da Maquilã De cílios Tá? Ela dá banho em muita cola De cílios Cara Tá? Aqui O aplicador dela é bem fininho Tá vendo? Ela cola super bem Ela seca rápido Então Foi botou Já tá tranquilo Já Tá? Então é isso Tem a cola preta dela Eu não tenho com a transparente Eu gosto da transparente Então Comprei esse aqui Outra coisa também É o Duo Fiber Da Maquilã Tá? Ele não tá com o númerozinho aqui Mas é esse aqui, ó Com essa partezinha aqui dourada E essa aqui preta Assim, gente Eu sempre ouvi falar muito bem Nesse aqui Aí eu comprei E usei Assim Ele deposita muito produto na pele Mas também absorve muito produto Então sempre Eu tenho que higienizar ele Sempre Tá? Mas ele é muito bom Tá? Se vocês querem comprar Um pincelzinho barato Do O5 Vocês comprem esse aqui Da Maquilã Tá? Agora o outro também É É o 122 Kabuki Da Maquilã Seu nome é igual Esse aqui da linha Black Tá? Ele serve pra você Passar a cozinha aqui Na região dos olhos Serve pra você Passar iluminador Tá? Ele é muito bom E ele serve sintético Então, gente É muito bom Outro também baratíssimo É esse daqui da Miss Friends Eu não cheguei a usar Esses pincéis Esses dois pincéis Que eu mostrei pra vocês Mas esse aqui Parece ser bem ladinho E eu tenho certeza Sentir que eu vou usar Esse aqui Tá? Outro também Que eu também usei Mas pra passar produto de beleza Foi esse aqui Da Maquilã Tá? Que é o B501 Que são dois Tem o Língua de Gato Tem o de Cabutezinho Tá vendo? Esse aqui serve pra passar Corretivo Pra fazer contorno também E esse aqui Vocês já sabem Base também Corretivo Se eu não me engano, gente Eu acho que esse aqui foi Acho que 20 reais Esse aqui Mas assim Vale a pena Porque são dois em um E são bons Outro assim também, gente Que eu tenho amor Que eu até postei no snap Quem me acompanha no snap E sabe que eu amo Que é esse aqui Acarelo e Yellow Da Mary Kay Tá? Esse aqui Yellow Tá vendo? Deixa eu pro gente Dois cabelos Aqui Tá vendo? Eu botei ele na minha mão Gente, ele tira tudo Eu tenho uma olheira desse tamanho Ele tira tudo Tudo mesmo Ele vai muito a pena Ele não é caro Se eu não me engano Ele tá 40 reais Esse aqui Agora também, gente Não menos importante Esse demaquilante Do parásico Da nitrogina Tá? Pode ver que eu já gastei Ele bastante O que aconteceu Gente, assim Ele tira tudo Ele tira tudo Porém Ele deixa a pele muito oleosa Então se você tem uma pele oleosa Igual a minha Foge dele Porque ele vai deixar Essa pele pingando de óleo Vai acabar Que não vale a pena Tá? Eu confesso pra vocês Que eu comprei esse aqui Só porque ele era muito bonitinho Eles eram Passar base aqui Tá vendo? A gente continua Dos olhos Ele é mais preciso Vamos dizer assim Tá? Aqui Gente, eu comprei Na Miss Friend Essa aqui Esse pincelzinho aqui De leque Que você vai passar Eluminador aqui Aqui Tá? Agora também, gente Eu comprei Esse duo aqui Submarcilhas Da Louis Sanse Tá? E olha só Tá vendo? Tem duas coresinhas Uma pra você fazer o desenho Pra você preencher A sua mencela Tá? Ele veio Com um pincelzinho Chantado E o outro Pra você pentear Só que Não gostei Muito ruim Porém Esse aqui é bom Ainda mais pra gente Que tem cabelo mais claro Um loiro assim Ele é muito bom Tá? E é baratinho também Outra coisa Que também, gente Eu comprei Foi esse aqui Esponjinha Da Macrylan De coração Eles são bonitinhos Eles são bonitinhos Porém Ah, e também Abre aqui Porém Eles Eu não gostei deles Por quê? Eu passei Três vezes E olha como Já ficou Ele era branco Tá? Olha como Ele já ficou Tá vendo? Em Três Três vezes que eu utilizei Ele ficou assim Então Já não gostei Por último Eu comprei Esses cílios Aqui Tá? Pois Não estou com esse Porque eu estou usando ele Tá vendo? Eles são assim Tá? Assim Dá pra passar Mas eu não compraria mais Tá? Ele foi em peso De quatro reais Eu coloquei Até que tá legal E tal Mas Não Não compraria mais Não vou comprar mais Pra sair Ou pra qualquer coisa assim Dá pra passar Durante o dia Se for assim Mas pra sair Gente Eu não acho legal Vocês contem isso Galera Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês já deixem Seu likezinho aqui Se inscrevam no canal E gente Não se esquece De compartilhar com seus amigos Esse vídeo Qualquer dúvida Qualquer dúvida De preço De renda Se vocês quiserem Meus vídeos assim Vocês deixam aqui embaixo Tá bom? Então é isso galera Beijo e tchau Tchau